Outra do Brutal, uma música com sorrinho fraquinho, né? Não viu uma fala, foi ele que gravou, né? O Eduzinho esteve tirando acho que mais ou menos uns dois anos. Mas agora a gente já consegue tocar, né, Edu? Tá bom, tá bom. Vamos tentar mais um. Ai, Soleira! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui. A gente sabe que não é fácil o dia de semana em São Paulo o pessoal se locomover. Muito obrigado, o canal de vocês. Obrigado! Obrigado!